Música Música Os moleques são sinistros Música Música Eu acho que muita gente que não gosta do funk pra mim eu acho que não viu o passinho ainda num palco suando, dançando eu acho que não vira ainda. E o que eu gosto mesmo é quando as pessoas falam isso que não gostava e começaram a gostar depois que viram a gente dançar que tem um funk passinho, né? Agora a gente tem um funk passinho o próprio dançarino faz sua própria batida pra dançar. Olha só magnífico isso. Quando dançava, tinha muito, assim tinha muitas vozes, falava muito palavrão, né? Porque o funk tem, tem, e era a batida que me interessava. Não era o que a pessoa tava falando lá, entendeu? Não era. Hoje em dia a gente cria nossas próprias batidas sem palavrão, sem nada, só a batida lá. A gente só quer ouvir só a batida. E isso que é interessante. Eu acho que o funk é isso aí. Ele tem suas modalidades, tem seu gênero, tem a sua história, né? Cada funk tem uma história diferente. A importância do baile pra mim, na minha vida, é que ali eu vivi uma história, né? Eu acho que, tipo assim, se eu não tivesse conhecido o baile, eu não tinha uma história pra contar, eu não tinha conhecido a essência do passinho, eu não tinha sentido o passinho, eu não tava nem aqui hoje. Sei lá, eu acho que o baile foi uma das principais coisas que aconteceu na dança, na minha vida. porque foi ali que eu fiz a amizade, foi ali que eu troquei passos com os amigos, foi ali que eu conheci o pessoal, foi ali que eu conheci Baianinha, conheci Cebolinha, conheci Renê, conheci CL. Fui conhecendo a galera, entendeu? Acho que o baile, pra mim, foi o principal centro pra mim estar aqui hoje falando contigo, entendeu? Agora tá muito pouco, mas antigamente as pessoas curtiam muito o baile. E eu ia pro baile, não ia pro baile pra beber, porque eu não gosto de beber. Eu ia pro baile mesmo era pra dançar, entendeu? Porque muita gente vai pro baile pra se divertir, pra pegar a mulher, pra co... né? Tentar alguma coisa, encher a cara, voltar pra cara doidão, rindo pra caralho, se divertindo. Eu ia pra fazer isso, não, eu ia pra dançar, pra dançar, sei lá, eu me encontrei muito com a dança e o baile, quando eu tava no baile, eu falava que era a minha segunda casa. Tipo, depois da minha casa, ela era a minha segunda casa, porque eu me sentia à vontade, eu tava ali com meus amigos se divertindo, aquela batida entrando no teu ouvido, que quando tu chegasse, quando tu chegava em casa, tu deitava na cama assim, tu ficava com o ouvido, tu escutava, tu ainda tava vivendo um baile ainda, deitado na cama dormindo. Tem uns menores que viam a gente dançar, ficavam meio com medo, né? Hoje, os moleques não têm medo, os moleques entram mesmo, não querem nem saber se tu é jato, se é baianinho, os moleques entram mesmo, não querem saber não. Geralmente, os moleques viam assim, os moleques dançavam aí, mano, esse moleque é de sapacaraca, vou ficar aqui quietinho na minha, só pra não ser esculachado aqui, vou ficar aqui. Tinha essa, entendeu? Mas ainda rolava ainda, entrava, mas ficava naquela. Tem uns que eram corajosos, queria... Tipo assim, quando o moleque ganhava o nome dele, aí vinha um moleque lá de trás, duelava com ele, aí ganhava o nome. Ah, esse moleque aí, ó, duelou com o Jax aí. O moleque quase ganhou dele, tipo, e tava ganhando o nome das costas do... Entendeu? Quando eu comecei a dançar, eu não tinha nenhuma referência pra mim. Tipo, num passinho, não tinha nada. Nem sabia que era dançar passinho. Entendeu? Não tinha nada. Pra mim, eu pensei que ia ser dançando de hip hop pra vida toda. Nunca pensei que ia me envolver com isso, entendeu? Porque era da igreja, do nada. Aí, eu escutava funk, escutei funk assim, os moleque me mostrava. E aí, o tempo da Furacão também, aí eu olhava assim e falava, caraca, mané, maneiro, abatido. Tipo assim, eu me encantava, não era nem com a letra, porque nesse tempo, tinha uns funk da antiga que tem muita letra. Hoje, o funk não tem muita letra, né? Antigamente, tem letra pra caraca. Tinha muita letra, contava muita coisa. E eu ficava encantado com isso, com o funk de ouvir, e ficava encantado com o funk tamborzão. Que não, tipo, já tinha também, esse tempo já tinha música com palavrão e coisa e tal. Mas eu não ficava encantado com a... Eu ficava com o tambor, entendeu? Eu falava, caraca, mané, tambor maneiro, mané. Tudo que eu aprendi, mesmo se eu não estudasse, eu aprendi tudo na rua. Tudo na rua. Eu aprendi na rua, os outros falando, conversando. Eu aprendi na rua, é igual o rap. É igual a Racionais. Mas os caras, às vezes, nem estudou. Às vezes, ele tem lá o... A sexta série. Mas o que ele sabe ali contar, ele sabe mais do que você, que tem a escolaridade completa, entendeu? Aí, uma coisa de mim, que eu tenho até hoje, que é o pop, que eu comecei a misturar. Aí, eu fui ficando diferente dos outros moleques. Tem muito moleque que... Tipo assim, o Branquinho. O Branquinho, quando eu vi o Branquinho dançando, pra mim, ele foi o... Assim, o passinho em pessoa. Porque o cara só... Ele, pra mim, é o cara do passinho. Pra mim, fala assim, ah, um cara que dança passinho. Só passinho. Porque o passinho, hoje em dia, tem um monte de mistura, né? Mas se tu botar esse moleque pra dançar, ele vai falar, esse é o verdadeiro passinho. Então, eu comecei a buscar, fui ver nos moleques. Aí, comecei a ver vídeo, vi vídeo. Aí, comecei a treinar. E os moleques me chamavam pra treinar. Eu ia lá... Vamos treinar. Ou eles iam lá na minha casa ou ia na casa deles. Tanto faz. Porque eu queria mesmo era buscar ideias. E fui buscando. O que eu queria era crescer pra ficar... Tipo assim, meu sonho era ser um dos melhores ali. Entendeu? Aí, depois, eu fui pro palácio. Até que eu fui pro palácio, eu conheci o Renê. Aí, lá, eu falei, caraca, pô... Aí, o Renê já dançava pra caraca, já, mano. E eu falava... Eu já dançava, mas, pô, eu olhava o Renê assim, tipo assim, você, tá ligado? Quando você dança, mas tu vê aquele cara assim, pô, cara... Mas o cara, tipo assim, o cara te admira. Fala, tu dança pra caraca, mas tu sabe que tu não dança mais do que aquele cara. Eu olhava ele dançar, ele me olhava dançar, falava, caraca, tu dança pra caraca, mas eu falava, pô, não, tu dança mais do que eu, cara. Pra ser um grande dançarino, é... Primeiramente, o... Quando... Ele não... Ele tem que ser humilde. O humilde não pode ser muito marrento, porque... Eu conheci muitos, assim, que eram marrentos e não dançavam nada. E... E os moleques que são mais tranquilos, pra mim, é os que dançam mais. E, tipo assim, pra ele ser diferente, pra ele ser um grande dançarino, ele tem que... saber um pouco de tudo. Pra mim, o dançarino, ele... Ele tem que aceitar desafios diferentes, Ele não pode ficar só naquilo ali. Ele tem que ter aquilo no coração. Eu sou dançarino, então eu danço tudo. Então, eu acho que o dançarino, assim, o... Assim, pra ele ser um grande dançarino, eu acho que ele, pra mim, ele tem que conhecer da dança, tem que saber falar da dança, ele tem que... Saber o que tá dançando, ele tem que entender os movimentos, a música, saber o... o que envolve a música com o corpo, ele tem que saber um pouco de tudo. Ritmo, isso que faz um grande dançarino, eu acho. E a manha, tipo assim, cada dançarino tem sua manha, né? E tem... seu gênero de manha. Tem umas manhas que é muito solta, tem umas manhas que já é dura, tem uma manha que é suave, tem uma manha que já é agressiva. tem uns dançarinos que não tem a manha ainda, mas dançam, e esse aqui tem a manha. Então eles ainda estão lutando pra chegar aqui na manha. Entendeu? Eles estão dançando aqui, eles sabem o passinho, mas eles ainda estão buscando a manha. Meus amigos mesmo, que é... Bolin, Cebolinha, Banin, Branquim, Nino, Renê, VN, Gabé, Timbó, o Timbó já morreu, o Michael lá do Palácio, o... tem mais... o Rodela, o CL, tipo assim, todos esses moleques foram todos meus amigos. Todos meus amigos. Então eu admiro todos eles. Eu acho eles tudo foda, entendeu? Porque eu conheci ali e o engraçado é que cada um tem o seu gênero, uns são marrentos. Eu gosto quando... Ah, são marrentos, não são pra caraca, tá ligado? É maneiro, tipo assim, é a personalidade do cara, entendeu? O cara é marrento, pô. Ah, como e onde começou? Bom, é que... é a minha história, né? Tipo assim, eu tô englobado no Pacim ali. Quando as pessoas perguntam pra mim, ah, da onde veio o Pacim? Como começou? é uma resposta muito boa e curiosa, porque eu não conheci o Pacim. Eu sou o Pacim. Então não tem como eu falar da onde veio. Ele veio da favela, da onde eu vim. Ele veio do asfalto, do chão onde eu treinava, era no quarto, era na sala, até no banheiro fazia vídeo, entendeu? Lá na praça, na praça seca, na batalha, no baile, na rodinha lá. Tá ali, tá tudo englobado e eu tô tudo nesse meio. Então quando as pessoas vêm falar disso pra mim, eu falo, mano, eu sou o Pacim, mano. Pra mim, ali o centro foi ali, Jacaré, Manguim, Mandela, acho que ali, Arará, Mangueira, acho que ali foi o centro do Pacim. Contando com o Campim, que o Campim agregou muito os dançarinos que a gente chamava, pra mim, a gente dançando ali, eu, Bolinho, Cebolinho, a gente tava chamando os dançarinos pra lá, entendeu? E os dançarinos foram pra, tipo, como fosse uma casa mesmo, como fosse um, um local de treino, é como fosse, é igual o CRJ agora, Manguinhos, que os moleques se encontram pra treinar, era tipo isso, era o baile, era um ponto de treino, entendeu? Muitos dançarinos, até eu mesmo inventava passos no baile, no baile mesmo, eu inventava meus passos, criava na hora, entendeu? Acho que tinha até mais a criatividade do que em casa, porque eu tava com meus amigos lá, meus amigos faziam alguma coisa, falavam, dá pra fazer alguma coisa aí. Se já existia, tipo assim, alguém, pelas comunidades, da favela, do Rio, que já dançasse passinho, eu não saberia, porque cada um é de um lugar. Então, acho que pra mim, começou lá pra 2002, 2003, por aí. Assim, é uma data que eu chuto, entendeu? porque foi por esse tempo aí que eu fui me encontrando no passinho, entendeu? Fui procurando, não podia sair de casa e coisa e tal. Os moleques falavam que no Jacarete tinha um grupo gay, que se deu, que o gambá imitava gay junto com a dança do passinho, entendeu? e aí já eram antigos também. E como também tinha bonde, o bonde também, mas o bonde dançava passo de bonde, não era passinho, passinho, era passo de bonde, coisa de braço, coisa e tal. Então, eu acho que já existia, entendeu? O passinho pra mim é como se fosse uma droga, ligado? É viciante, cara. Tipo assim, eu posso falar pra tu, Emílio, que eu vou, ah, ah, cara, parei de dançar, cara, não quero dançar mais não, mas depois de duas semanas eu tô dançando. O passinho, assim, a técnica é o jeito, é o gingado, entendeu? É o molejo, é cintura, é o olhar, é o carisma, é o que você passa pra pessoa que tá te olhando, é a humildade da dança, o corpo envolvendo junto com as mãos, junto com os pés, se movimentando, a cabeça, assim, o corpo molinho e leve, sempre, sempre leve. Caraca, mudou pra caraca, o passinho mudou muito, cara. Só de olhar assim, e a gente que tá dançando, que a gente vive, a gente sente mais ainda que tá mudando, entendeu? Pra essa nova geração que tá vindo agora, com os moleques que tão vindo, explodindo, é cheio de sangue, né? Porque, pô, os moleques tão com sangue nos olhos, os moleques tão com muito mais energia que a nossa, a gente ainda tem a energia, mas a gente tem aquela energia nossa lá, daquele tempo lá, do baile, a gente nunca, eu não, mano, tudo que eu aprendi lá, lá no comecinho, eu trago hoje, e pra passar pra essa molecada. Até se eu encontrar, tipo assim, quando eu encontro um moleque ou então tá conversando comigo, um moleque que é novo, assim, e começa a falar de passinho, eu começo a falar, mano, ah, mano, o passinho era isso, o passinho era aquilo, pô, vocês tão viajando. Quando eu falo, quando, tipo assim, eu vejo que o moleque tá fugindo da essência do passinho, tá fugindo, não tá na, ele, é o que eu falei, tipo assim, o cara dança pra caraca, mas às vezes ele não sabe nem contar o que que é passinho. Hoje, tem vídeo, então o cara aprender passinho, um cara que, ele quer mesmo, com força de vontade, ele quer aprender passinho e ver um vídeo de algum moleque, nova geração, tipo Itinho, Dieguinho, e vai vendo assim, e fala, caraca, mano, pô, tipo, eu quero ter uma referência aqui, entendeu? Ele pega a referência da dança do cara, ah, o pé aqui, o pé ali, olha, ele joga a cintura, e assim ele cria, daqui a pouco, ele tá dançando passinho, tá dançando passinho, então, o passinho, muitos moleques, ainda bem que existe o Relíquia pra poder ter, essa, ter esse diálogo com ele, entendeu? Explicar, falar, de coisa de passinho, a técnica, porque eu, quanto mais eu dançava, mais eu achava uma técnica pra mim poder ficar mais leve, uma coisa que, ah, esse passo aqui, ele é mais leve desse jeito, ah, quanto mais a gente vai subindo, mais a gente acha mais possibilidades de fazer o movimento ficar mais fácil, então, como essa nova geração agora, eles estão ainda caminhando, os moleques são leves, mas eles, uns não tem, tipo assim, tem uns que dançam, mas não tem carisma, você pode aprender passinho, ele pode aprender passinho, qualquer pessoa pode aprender passinho, pode aprender a base do passinho, vou ensinar pra vocês, vocês vão aprender, mas eu acho que, vocês vão aprender, mas não, é diferente, vocês, pra, eu tenho que viver, é, entendeu, você tem que viver, você vai fazer o passo, mas não, não é aquele passo de favela, não é aquele passo que, que você viveu, que tá, tá dentro de você, a gente passa pra todo mundo, né, dá aula, workshop, a gente passa, pessoas de outras danças, e coisa e tal, eles, eles fazem o passo, mas não executam igual o nosso, com o nosso carisma, e coisa e tal, a evolução, do passinho, foi que agora, que os passos, eles estão muito, assim, estão avançados, estão avançados demais, agora eu tô sentado aqui, o cara tá criando, já um passinho lá, com mortal, entortado, e coisa e tal, tô aqui sentado, entendeu, e já, e o tempo tá rolando, e estão lá treinando, eu tô aqui, o passinho, ele cresceu, mais, quando ele agregou outros tipos de dança, ele foi agregando, buscando aqui, frevo, hip hop, frestep, foi buscando um monte de dança, os movimentos, e pum, colocou, o passinho é uma dança que agrega vários tipos de ritmo, e coloca, e isso que é interessante, nós vemos assim uma dança, todo mundo que, outro, que estuda outro tipo de dança, que dança, outra dança, outra dança urbana, vê o passinho assim e fala, e esse passo aí tem no hip hop, tem no seu o que, não sei o que lá, é, tem, a gente pegou, e a gente coloca no nosso, entendeu? Ah, o vídeo preferido que marcou, foi o passinho foda, esse, esse vídeo é o que deu origem para todos os vídeos de passinho foda, porque todo mundo que fazia um vídeo botava passinho foda, passinho foda, passinho foda no quarto, passinho foda na laje, passinho foda não sei o que, você não tinha se visto ainda dançando em nenhum vídeo, e você vê o vídeo do passinho foda, você fala, você se vê, você fala, caraca, mano, foda, e ali deu mais espelho ainda, entendeu? Aí depois eu e Cebolinha fizemos um vídeo também, e foi, acho que foi 2009, 2010, fizemos um vídeo aí, Cebolinha junto, fui até com o Ant, o XXT, que era o, que era o nosso MC, e DJ, né? Ah, tenho nada para fazer, vou ver um vídeo, aí fico vendo um vídeo lá, o dia todo vendo um vídeo, eu, eu acho que, o que faz o, o dançarino crescer, Emílio, é na questão de, aprender, não adianta, eu falar que eu sou foda pra tu, mas eu ainda tenho muito para aprender, então eu acho que, quanto mais eu aprender, mais eu estudar, mais foda, entendeu? Eu vejo vídeos do Salah, é, é, Mestre Wig, é, um monte de, esses casos, eu gosto muito de Hip Hop, eu sempre, porque eu comecei com isso, né? Aí, tipo, eu sempre fico pesquisando, é, é, break, que eu gosto também, de B-Boy, eu gosto de ver também, tem muita coisa de chão, que dá para colocar no passinho também, entendeu? Tem coisa no passinho também, que, é, dá para botar no B-Boy. Os primeiros bondes que eu ouvi falar, foram os Imperadores da Dança. Aí, depois, eu ouvi falar dos Quebradeira Pura, depois dos Fantástico, mas, o que ficou mesmo, porque o meu primeiro bonde, o meu primeiro bonde, foi os Imperadores da Dança. Foi até o, 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 o Cebolinha me chamou, aí falou com o Baianinho, aí, eu fiquei como Imperador da Dança, aí, os Dança. O bonde, é que a gente, costuma dizer assim, Emílio, que o bonde, é uma família. A gente costuma dizer que é uma, tipo assim, não é um bonde, um bonde de, um bonde de se apresentar, entendeu? Porque naquela época, não tinha apresentação, não tinha, era um bonde mesmo, porque, tipo, como o Passinho estava crescendo, era muito grande, e, tipo assim, cada um era de um lugar, outro era de outro lugar, então, a gente criamos o nosso próprio bonde para a nossa área. Tipo assim, o Baianinho é lá do Jacaré, tem a galera lá que dança com ele lá, pô, vamos criar um bonde aqui para essa galera toda aqui, os Imperadores da Dança. Aí, pô, tem um moleque lá da, lá do Campinho, moleque, nossa, paraca, vamos botar aí no nosso bonde, Imperadores da Dança, entendeu? Tipo assim, era mais da área, ah, sou aqui da Passa Seca, o Bolinha aqui do Campinho, pô, vamos montar aqui uns Fantásticos, aí nós, pega outros moleques de outras favelas e monta uma família, é mais que uma família. O Passinho não começou a coreografar. O Passinho era individual, pô, o Passinho era duelo, agora tem mais de dez cabeças fazendo um Passinho junto, igual, num espetáculo, num teatro, num ninólio, onde a gente dançava descalço e nós estávamos num teatro agora dançando. Um montão de pessoal, gente bacana olhando a gente, que antigamente quem olhava pra nós era o pessoal da favela e outros caras da elite estavam podendo ver. Era isso que eu queria, eu queria ter uma história, pelo menos pra contar pros meus filhos, pra alguma pessoa, um amigo meu, pra você, fazer alguma parada, entendeu? E lembrar sempre de mim, lembrar desses moleques aí que começaram na dança, que tem uma história pra contar maneira. Sempre lembrar, caraca, o Baianinho lá do Jacaré, mano, o Cebolinha lá, lá do Campinho, lá da Abolição, Ah, o Jackson, não sei o quê, o primeiro ganhador da primeira batalha, o Christian, o menorzinho, que doelou com o Jackson, moleque pequenininho, ficou em segundo lugar, mano. Moleque só tinha oito anos, entendeu? Isso é legal. O Passinho agora está passando em televisão, tem documentário, tem filme, é, entendeu? Cada vez está crescendo mais, agora tem uma websérie, vai fazer uma websérie. Vê os lugares que o Passinho está passando? Eu dancei no Teatro Municipal com a companhia, o Teatro Municipal não podia entrar de short, por causa do Passinho que lotou, o pessoal liberado pra entrar de short. E é bom isso, acontecer isso, porque quanto mais acontecer isso, mais jovem da favela olhar essas coisas, olhar essas matérias, olhar o cara passando na TV, mandando Passinho, mais vai tirar ele daquela visão do tráfico, entendeu? Vai porque o dançarino é de favela, e tipo assim, as crianças se espelham em mim. Vê se eles veram uma entrevista minha, se eles veram passando na televisão, vê isso e aquilo, vai falar, caraca, não sei o que, eu quero ser igual o Jax, não sei o que, entendeu? Tira essa visão também. O meu presente agora é tipo assim, eu estou trabalhando, estou fazendo o que eu gosto, comecei individual, agora já tenho um grupo, e coisa e tal, aí estou trabalhando, fazendo espetáculo, tipo assim, eu nunca vou deixar o baile, não tem como deixar o baile, eu comecei lá, entendeu? Eu posso estar andando de carrão, estar num apartamento maneiro, sei lá, não sei a minha vida, mas eu nunca vou deixar de ir para o baile, e dançar no baile, porque o que é bom, tu ir para o baile e dançar no baile. quando tem os encontros de passinho, eu vou também, tem batalha, não sei o que, eu vou, eu vou nesses lugares, eu quero estar sempre assim, entendeu? Eu estou indo, estou buscando trabalho, quero trabalhar, eu quero um dia chegar num lugar que, tipo assim, eu quero chegar num lugar de dirigir um espetáculo, agora como eu estou como coreógrafo agora, meu primeiro trabalho que eu fiz foi os clássicos do passinho, que como coreógrafo, eu coreografei os clássicos, aí com os passos, claro, e tipo assim, pô, já cheguei num lugar, pô, de coreografar um espetáculo, mano, o meu sonho é ter uma escola de passinho, uma escola, se não puder para mim chegar lá, eu quero pelo menos tentar, pelo menos falar, pô, tentei, não consegui, vida que segue. Tchau. Tchau.